Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Thelbe aqui. Hoje eu quero ensinar para vocês uma receitinha, gente, saborosa de bolo de banana. Mas antes de irmos para a receita, quero deixar aqui um recadinho muito importante para vocês aí de casa. Para que o YouTube entenda que vocês estão gostando de assistir os meus vídeos, quero lhe pedir três coisas. Primeiro que vocês deem seu like, segundo que vocês comentem e terceiro que vocês compartilhem. E se ainda vocês não são inscritos aqui no meu canal, gente, vocês estão esperando o quê? Corre e se inscreve aqui, que eu vou adorar dividir com vocês as minhas receitinhas. Agora, bora para a receita! Para essa receitinha, nós iremos utilizar dois ovos. Estou batendo aqui como fosse para fazer um omelete. Muito simples e é muito prático esse bolo. Agora, vocês vão acrescentar uma xícara de açúcar. A minha xícara aqui, a medida é de 240 ml, tá bom? Agora nós vamos bater. Depois disso, você vai colocar duas colheres de sopa generosas de margarina. Agora, misturar. Eu estou aqui utilizando o garfo, mas vocês podem utilizar o suê, colher de pau, tá? Isso também não vai prejudicar o andamento da sua massa. Depois de fazermos isso, eu vou utilizar duas bananas amassadas, tá? Quanto mais madura, melhor. E bora misturar. Agora, vocês vão acrescentando a farinha aos poucos, tá? Por enquanto, dá para mexer com o garfo. Aqui, eu peneirei duas xícaras de farinha de trigo, tá? A minha xícara é de 240 ml. Pronto. Vou misturar com cuidado, né? Para não fazer bagunça. Agora, eu vou utilizar a minha colher de pau. Quando chegar a esse ponto, vocês vão vir acrescentando o leite. Aqui tem uma xícara de leite, tá? Coloca aos poucos. E vamos misturar. Vamos colocar mais. Vamos misturar. Depois de acrescentar uma xícara de leite, isso é opcional, tá? Eu vou colocar um pouquinho de canela. Isso é a gosto, tá bom? Vocês não são obrigados a colocar canela, não. É a gosto. Como eu gosto, eu capricho. Depois disso tudo, por último, vem uma colher de sopa de fermento. Isso tudo. Por último, vem uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Aqui, essa medidinha. Vamos misturar. Já untei a minha forma com margarina e polvilhei com farinha de trigo. Vou afastar aqui as coisas para colocar a minha massa na minha forno. E agora vamos colocar a massa na forno. Agora é só levar ao forno e assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Já voltei com o meu bolinho pronto. Ele passou 50 minutos assando, tá ok? Eu esperei dar uma amornada. Tirei da forma, desenformei e polvilhei com açúcar e canela. Isso aí também é opcional, gente. Mas eu como sou fanática por canela, vou cortar aqui com vocês. Meu Deus, olha só. Que fofura tá esse bolo. Que coisa fantástica. Espero que vocês vejam aí na casa de vocês. Ó, que delícia. Meu Deus, espetáculo. E se vocês gostaram do vídeo que eu acabei de mostrar para você, dá um joinha aí. Comenta e compartilha com as suas amigas. Porque eu vou ficar muito feliz em poder dividir com vocês as minhas receitas. Um grande beijo. Um forte abraço. É em todos. E tchau, tchau.